Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. O projétil que atravessou o cérebro do baixista da banda O Traje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, atingiu uma região responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada no Hospital São Luís, em São Paulo, onde o artista está internado. Mas ainda não se sabe se o artista terá sequelas. O estado de saúde dele continua grave. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para Mingau. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Mais informações sobre o estado de saúde dele a qualquer momento no canal.